Já estou de volta. Quem trabalha com entregas, principalmente com motos, enfrenta praticamente todos os dias risco de acidente no trânsito. E uma pesquisa revelou que 25% dos entregadores de delivery já sofreram acidentes enquanto trabalhavam. E para piorar, muitos não são registrados e acabam ficando sem nenhuma renda. O Carlos trabalha como entregador e mototaxista há mais de 20 anos. Mas seis meses atrás, ele sofreu um acidente que deixou sequelas. Fratura exposta, quebrou a tíbia e o osso saiu para fora. Aí eu fiquei esperando o SAMU para poder me socorrer. Aí o SAMU veio, me socorreu e levou para o hospital. Aí eu fiquei lá no hospital, fiz a cirurgia e fiquei em tratamento durante quatro meses. Durante a fisioterapia, uma nova lesão atrapalhou o processo de recuperação. Ao todo, o Carlos acredita que vai ficar mais de um ano sem conseguir trabalhar. E a ajuda dos amigos e familiares tem sido fundamental para conseguir pagar as contas que não param de chegar. Você fica pensando, né? Porque as contas não param. As contas vêm. Então é complicado. Então, por isso que eu falo, anda com cuidado, evita, porque acidente, aconteceu o que aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com ninguém, porque é complicado, é triste. Após o acidente, o Carlos passou a fazer parte de uma estatística que assusta. Uma pesquisa feita pela Mobitec, que é a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, aponta que 25% dos entregadores das principais plataformas de delivery já se acidentaram durante o trabalho. Em muitos casos, os trabalhadores não estão empregados com registro em carteira. Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Motociclistas do Estado de São Paulo, a falta de direitos básicos é o grande problema desse tipo de função. Se esse trabalhador que ocorreu o acidente estivesse trabalhando no regime CLT, com carteira registrada, tudo bonitinho, ele teria o amparo do NSS, ele teria o amparo do seguro de vida, entendeu? Ele estaria afastado nesse período que ele está sequelado e assistido pelo NSS. Agora, esses trabalhadores do aplicativo, não dá nenhum tipo de seguro de vida para ele, não paga o NSS, não exige nada desse trabalhador. É, por isso é importante que o trabalhador realmente exija os seus direitos.